Olá, meus amigos e minhas amigas! Eu sou o Jorge Nunes e esse é o canal Curioso por Carros. O canal que traz sempre as melhores e mais confiáveis dicas e informações para ajudar você tanto a ter quanto manter o seu carro. E se você quer ter ótimas dicas e está sempre participando dos nossos benefícios, dos nossos inscritos, é muito fácil. Basta você se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos e deixar aquele like. De quebra, você ainda ajuda para que o YouTube possa levar nossa informação para várias outras pessoas. Falando em boas dicas, eu vou deixar aqui em cima um card falando sobre proteção veicular. E você ainda leva um ótimo desconto, hein? Então não deixe de assistir. O vídeo está aqui em cima no card. Agora, o nosso assunto aqui é avaliação automotiva, não é? E olha que maravilha que eu tenho aqui ao meu lado. Eu acho que muitos de vocês que me seguem aqui no canal já sabem que a minha preferência por carros é sedã. Mas esse SUV aqui, meu amigo, me pega, mas me pega com muita vontade, que esse aqui é especial. Esse é um Kia Sorrento, ano 2016, motorzão V6. Gente, ele é excepcional. Então, se você quer saber tudo o que esse carro tem para oferecer para vocês e um preço excepcional, pode se acomodar que a nossa avaliação já vai começar. Pessoal, dá um confere nessa frente, hein? Que coisa mais linda. É muito top, muito bonito, muito imponente. Vejam que temos também sensores de estacionamento dianteiros. Os faróis, nós temos aqui farol alto, é uma lâmpada halógena dentro do projetor. Farol baixo, é uma lâmpada de xenon no projetor. Acima, nós temos uma faixa de LED. Não é DRL, você precisa acender a lanterna para ela ligar. Aqui do lado, nós temos luzes de seta. Elas também se repetem lá no retrovisor. Aqui mais embaixo, temos limpador para o farol de xenon. Descendo um pouco mais, temos essas luzes auxiliares. E aí, meus amigos e minhas amigas, você, proprietário desse belo Sorrento, pode me ajudar com essa informação. Não consegui ligar essa luz. Eu imagino que ela seja aquelas luzes de curva. Mas, mesmo virando o farol, não consegui. Talvez, com o carro em movimento, ela funcione. Só dá uma passada para a gente analisar todo o conjunto. Vejam que é lindo mesmo. Pessoal, e chegamos ao motor desse belo Sorrento. Observa aí uma boa manta acústica. Temos também molas a gás dos dois lados. Só lembrando a vocês que ficha técnica e valores de manutenção vai aparecer aí na tela. Pessoal, só lembrando que esse é um motor V6, mesmo usado pela sua irmã Hyundai. E ele bebe apenas gasolina. Agora, diferente da primeira versão, esse motor passou a ser um 3.3. Sua potência em cavalos também diminuiu para 270 cavalos. Um detalhe interessante aqui é essa captação de ar. Dá uma olhada no tamanho desse filtro. É muito grande. E a captação fica bem aqui na frente mesmo. Para você pegar um ar bem fresco. Para você fazer a verificação do óleo, a vareta está aqui na frente. Agora, não existe vareta para você consultar o óleo do câmbio. Então, dê uma olhada aí no manual e vejam de quanto em quanto tempo você deve fazer essa troca. Já essa lateral é muito linda. É muito imponente. Vamos começar aqui vendo os detalhes de trás para frente. E já nos chama a atenção essa bela moldura que envolve toda a área em vidra assada. Ele fica um cromado bem bonito, bem interessante. Descendo um pouco mais, temos aqui maçanetas cromadas. E ainda temos mais uma régua cromada aqui nas portas. Já na parte de cima, temos um rack. Você vai precisar comprar as barras transversais. E ainda temos esse belo teto panorâmico. Vejam que é muito grande. Vamos ver lá dentro. Passando aqui para frente, as maçanetas, como vocês podem ver, elas têm um sistema presencial. E aqui dentro também, possui uma iluminação. Vou tentar mostrar para vocês aqui. Vejam. Os retrovisores, além de muito grande, possuem ainda sensores de ponto cego. Possuem também repetidores de senta. Já chegando nessas rodas, observem. Muito grande, bem bonito esse pintado de preto aí. Ficou legal, hein? Gostei. As medidas são 3, 3, 5, 60, raio, 18. Valores de pneu e de pastilha de freio vão ficar aí na tela. Vejam que aqui na frente temos freio a disco ventilado. E na traseira, também freio a disco, só não é ventilado. Bom pessoal, chegamos à traseira e vejam que aqui continua tão bonito quanto lá na frente, né? Então vejam que aqui no teto temos antena estilo barbatana de tubarão. Temos ainda esse belo defletor integrado com brake light. Descendo mais, limpadores, inscrições. Essas lanternas muito bonitas com lâmpadas em LED. Aqui em cima da placa temos câmera de ré. Descendo um pouco mais, chegamos aqui aos sensores de estacionamento. Só que nessa parte que parece uma lanterna é apenas um olho de gato. Lembrando a vocês que o estepe está aqui abaixo e o pneu é exatamente igual. Pneu e roda. Vamos dar uma olhada no espaço do porta-malas, mas quero mostrar a chave para vocês. Veja que aqui possui abustravamento, destravamento e abertura do porta-malas. Que ele possui abertura elétrica. Agora, chegando próximo também ao porta-malas. Vejam. Ele aciona o som e aí ele abre sozinho. Eu nem precisei encostar. Pessoal, vejam que essa Sorrento tem a possibilidade aqui de levar sete pessoas. Mas com relação à capacidade, aqui nós temos duas possibilidades. Com cinco passageiros, nós temos 440 litros. E com sete passageiros, nós temos 150 litros. Seria apenas essa última fileirinha aqui. Aqui também possuímos esse porta-objetos. Onde fica localizada a cortina para fechar aqui o porta-malas. E também as ferramentas para troca do pneu. Já para fechar, é bem simples. Apertou nesse botãozinho. E vejam. Porta-malas do Kia Sorrento. Fechado. Pessoal, vou entrar agora aqui no banco traseiro. Mas eu quero primeiro mostrar para vocês como é que vai ficar o espaço. Lá no final, com uma pessoa aqui no meio de um metro e setenta e seis. E o motorista de um metro e setenta e seis. Então vejam que o banco está aqui já um pouco para frente. Tem uma diferença aqui. Para entrar, você só consegue entrar por esse lado. O banco só deita aqui. Depois, aqui embaixo, corre o banco para frente. Bem fácil, né? Então vamos lá. Vou entrar agora aqui e vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, então observa aí. Esse é o espaço aqui regulado para uma pessoa até um metro e setenta e seis. Com um motorista de um metro e setenta e seis. Vejam que as minhas condições são muito boas. Aqui atrás nós temos também saídas de ar-condicionado. Essa saída pode ser controlada por esse botão. Não é uma terceira zona, tá, pessoal? Aqui só liga e aumenta a velocidade. Não controla a temperatura. Aqui ao lado, vejam também que nós temos comandos para baixar os bancos da frente. Outra coisa muito boa é a segurança aqui atrás, tá, galera? Além de airbags, até aqui no final, os cintos de segurança são de três pontos para os dois ocupantes aqui do final. Além de termos ainda um porta-copos e um grande porta-objetos dos dois lados. Pessoal, para que não haja nenhuma dúvida, estou eu aqui agora nesse banco do meio. E vejam que o banco da frente do motorista ainda está regulado aqui para mim. Vejam que tenho três dedos aqui tranquilos. Então vejam que realmente dá para viajar usando as três fileiras de banco sem nenhum problema. Quem vai aqui no meio, vejam que o túnel central realmente não existe. Temos aqui ainda, além da tomada 12 volts, ainda temos saídas de ar-condicionado. O único problema para quem está aqui no meio, olha só, aqui temos o apoiador de braço, que como vocês sabem, deixa sempre a espuma mais dura. Além de dois porta-copos. Tá bom, beleza. Então temos o apoiador de braço, que tem a espuma mais dura. E olha só, esse aqui é um grande problema. O cinto de segurança é abdominal. Acho que isso é uma falha bem grande, né? Continuando nessa parte de segurança, vejam que nós temos aqui isofix para cadeirinha infantil. Agora, airbag aqui não falta, tá pessoal? Além do airbag lá do final que eu já mostrei para vocês, temos aqui airbag nessa coluna, airbag na coluna do meio e airbag lá na frente. Ou seja, esse carro vira um verdadeiro colchão. Vamos dar uma olhada logo nessas portas? Então vejam pessoal, aqui temos um plástico de ótima qualidade, emborrachado. Temos ainda um black piano para dar um detalhe e aqui já é tudo em couro. Muito bom mesmo. Aqui embaixo já temos um plástico um pouco mais duro e ainda temos um porta-objetos e porta-garrafas. Bom pessoal, já aqui no banco do motorista é conforto total, né? Nem podia ser diferente. Aqui eu consigo viajar, sei lá, daqui para os Estados Unidos tranquilamente, sem parar nenhuma vez. Só para ir no banheiro, né? Mas olha galera, muito bom. Os bancos são muito confortáveis. Temos aqui todos os ajustes elétricos, inclusive um ajuste para você levantar a parte frontal aqui do banco. Olha só, essa parte aqui. Muito bom. O volante também, você tem o ajuste tanto de altura quanto profundidade. Ele é bem leve. Observe que eu consigo fazer com apenas uma mão. Em visibilidade, olha, é espetáculo. Tanto para frente, quanto lá para trás com esse retrovisor bem grande, fotocrômico. Já lá nas laterais, vejam que além dele ser bem grande, já mostrei para vocês que ele ainda tem sensor de ponto cego. Pessoal, é um espetáculo. É luxo total, conforto total e um valor bem acessível, tá galera? Se comparado aos SUVs que estão sendo lançados hoje, cara, cheio de plástico. Olha, esse aqui está dando um banho. Quer saber o preço? Dá uma olhada na descrição, vai ficar lá. Não vou falar para vocês. Agora vamos dar aquela passada da esquerda para a direita e eu vou mostrar tudo o que ele tem aqui para vocês. Bom pessoal, já começamos então pela porta do motorista. Veja que temos aquele detalhe em um black piano, bem legal. Banco tem tanta regulagem que não dá para fugir. Tem que ter memória, senão tu nunca mais bota na mesma posição. Aqui já temos controles dos vidros automáticos todos de um toque, travamento das portas, travamento dos vidros, regulagem dos retrovisores com rebatimento. Observem também o couro muito bonito, muito bonito mesmo. E logo abaixo ainda temos aí um grande porta-objetos e um porta-garrafas. A diferença aqui para a porta de trás, vejam, temos uma iluminação ali. E aí ali é iluminação, não é olho de gato. Já chegando ao painel, observem que aqui embaixo temos a abertura do bocal de combustível e a abertura do porta-malas. Logo acima, controles de luminosidade, sensor de estacionamento lateral e o controle de tração e estabilidade. Lembrando até que esse carro só possui tração dia inteira. Já a direção, vejam que ele é multifuncional. Temos aqui partes de mídia e telefonia. Desse outro lado, controles de cruzeiro e do computador de bordos. Logo atrás temos limpadores que não possuem função automática. E do outro lado, temos o controle das luzes do farol. E esse sim, possui a função automática. Bom pessoal, e agora chegamos ao cluster de informações. Para que a gente possa ter uma melhor visualização, vou dar uma ligada aqui nesse sorrento, apenas na bateria. Então vejam que aqui desse lado esquerdo, temos contagiros, ao centro, velocímetro, com uma tela aqui no meio do computador de bordos. Do lado direito, na parte de cima, temos temperatura do líquido de arrefecimento. E logo abaixo, temos aqui tanque de combustível. Vamos dar uma analisada agora nesse computador de bordos e vejam que ele está repleto de funções. O grande lance aqui é que ele está em inglês. Vejam também que o último consumo, inclusive eu zerei para tentar fazer um consumo melhor, mas não deu para fazer porque o espaço era pequeno. Vejam que está em 51.8, dividam isso aí por 100 e você saberá o consumo que ele está fazendo agora. Descendo um pouco, temos trip A, na próxima trip B e aí velocidade em digital. Passando as pastas, vejam que a próxima é GPS, mídias, informações de serviços e na próxima configurações. Vejam aí, tudo em inglês. Abaixo ainda temos temperatura externa, posição do câmbio e quilometragem total. Vejam que aqui do lado também, nós temos função eco. Dá uma olhada aí, ela muda para esporte, normal e eco. Dando uma passada nesse painel, observem. Ele é bem bonito, hein galera? Combina com os bancos. Eu vou mostrar eles aqui em mais detalhes para vocês. Vejam que esse é um soft touch muito bom. Não é couro, apesar de ter aqui um demonstrativo de costura. Ele é todo em borracha, mas é muito bom. Já aqui mais embaixo temos aí o sistema multimídia, que ainda tem uma entrada aqui de SD para mapas. Desse lado aqui não temos nada. Vejam que as funções são rádios, mídias, telefonia, mapas, navegação, informações e configurações. Esse é o modo noturno, apertou, só esconde aí, só fica escuro. Além, é claro, dele possuir a função bluetooth e essa tela também ser touchscreen. Logo mais abaixo temos o ar-condicionado, que é de duas zonas. Observem que aqui também temos apenas aquecimento do banco. Tinha que ter o resfriamento, né? Logo aqui à frente do câmbio, temos um porta-objetos. Vejam que ele fica fechado. Abrindo, temos aqui dentro duas tomadas 12V, uma entrada auxiliar e uma entrada USB. Além de ser um porta-objetos bem grande. Já ao lado do câmbio, nós temos outro porta-objetos. Vejam que eles ficam sempre fechadinhos. Esse aqui ainda tem a opção de se tornar um porta-objetos maior ou dois porta-corpos. Chegamos aqui ao nosso câmbio, propriamente dito, e esse é um ótimo câmbio de seis velocidades. Tem a possibilidade também de troca sequencial. Para cima aumenta, para baixo diminui. Logo aqui atrás temos os modos de condução. Mostrei para vocês eles aparecendo lá no painel, no Eco, Normal e Sport. Aqui temos freio de estacionamento eletrônico com auto-hold e o sensor de estacionamento. Além de um pequeno porta-objetos aqui atrás. Já aqui ao lado temos esse grande apoiador de braços. Veja que ele é bem macio, em couro, muito bom mesmo. Dentro temos aqui uma bandeja e um porta-objetos bem grande, hein? Espaço ótimo, mas não possui nenhum tipo de conexão. Dando aquela passada nos bancos, observem que temos aqui um centro em um couro bege com as laterais marrom. Vejam, todo o banco perfurado, bem bonito, legal. Voltando aqui para o painel, vamos dar uma olhada no espaço do porta-luvas, que ainda pode ser trancado. Para abri-lo é só apertar, ele desce suavemente, possui um bom espaço interno e ainda é iluminado. Dando mais uma passada no teto, observem desde a última fileira, esse teto em vidro espetacular. Realmente isso aqui em uma viagem faz a diferença, hein? E aqui temos os controles. Temos também iluminações em LED e o controle para a abertura do teto e a abertura da cortina. Aqui na frente ainda temos um porta-óculos, nosso espelho fotocrômico e logo atrás temos apenas um sensor de luminosidade para os faróis. E é isso aí, galera. Agora vamos para aquela hora que a gente sempre fica muito ansioso. Vamos saber como é que esse carro se porta aqui nesse nosso espaço. É pequeno, mas dá para a gente ter uma boa percepção. Dá para a gente fazer um teste curva, um teste de aceleração e um teste de desempenho aqui nesses buracos e tal. É bem legal, fica bem tranquilo. Então vamos lá. Para começar, cinto de segurança primordial isso aqui. Esse Kia Sorrento tem 300 mil airbags. Airbags para todo lado, ele vira um verdadeiro colchão. Mas sem o cinto de segurança, meus amigos e minhas amigas, não vai dar certo não, hein? Então sempre usem cinto de segurança. Vamos lá. Para começar a nossa avaliação, primeiro toque na bateria. Segundo toque, fez a leitura. Pézão no freio. Olha que maravilha. Kia Sorrento V6 em funcionamento. Câmbiozão em D. Lembrando, direção elétrica. Show de bola. Vamos fazer o nosso teste de curva. Esse Sorrento, ele possui apenas tração dianteira. O que eu acho que vai dificultar ele em algumas situações, tá galera? Ele é muito grande. Vamos fazer o nosso testezinho de curva. Pisando um pouco mais. Lembrando, isso aqui tem uma força danada. Olha só. Escorrega muito de frente. Essa câmera está saindo toda hora, hein? Galera, saiu bem de frente. Gente, saiu muito. Saiu realmente. Essa é uma grande diferença, tá? O da tração nas quatro, que inclusive é um dos vídeos que nós temos aí. O que tem tração nas quatro, ele segura, mas segura absurdamente. Esse aqui já saiu bastante. A frente dele escorregou muito. É uma das coisas que eu falei para vocês. Lembrando que ele tem controle de tração e estabilidade, tá? Mas é muito peso, galera. É muito peso. Se você entrar forte na curva, ele não vai segurar. Então, é aquele estilo de carro para você andar tranquilo, fazer suas viagens de boa. Curvas a 100 km por hora ele vai fazer sem problema nenhum. Mas tenham sempre um pouco mais de cautela. Vamos passar aqui na nossa parte esburacada. Vamos descer aqui. Vamos logo nessa parte alta. Vamos ver? Olha que maravilha. Confortável demais. Isso foi uma coisa que essa versão aqui melhorou muito. Conforto. Porque a versão anterior, ela tem a suspensão um pouco mais dura. Não é dura. É um pouco mais dura. Essa daqui não. Está super macia. Muito boa mesmo. Passando aqui, nessa área irregular, eu mal senti os buracos. Vamos dar uma olhada agora no nosso brake hold. Brake hold, sei lá o nome disso. Vejam. Saída aqui em rampa. Vou tirar o pé em 3, 2, 1. Tirei o pé. Ó. Segura. Tranquilamente. E segura bastante tempo, tá, pessoal? Não segura apenas alguns segundos, não. Inclusive, eu acho que ele segurou direto até eu acelerar. Vamos alinhar aqui. Vamos fazer aquela nossa saída, né? Esse motor aqui, ele teve uma diminuição. Ele saiu do 3,5 para o 3,3. Os cavalos também, que eram de 280 e uns quebrados, passaram para 270, mas ele continua acelerando forte. Dando aqui a ré, observem que temos aqui a nossa câmera de ré, também possui ângulo de estesso, muito boa, além do sensor de estacionamento dianteiro, traseiro, e ele ainda aparece os sensores de estacionamento aqui no meu painel. Vamos fazer a nossa saída? Vocês sabem como é que funciona. A aceleração total, a gente freia lá na frente, no quebra-mola. Em 3, 2, 1, vai! Nossa, olha que ele canta muito o pneu. Meu Deus do céu, até tirei o pé. Porque ele canta muito o pneu. Ele desliza muito pela falta da tração nas quatro. Ele desliza muito. Tirei até o pé. Ele estava acelerando, embalando enlouquecidamente. Só que a aceleração, a gente sabe que é muito forte. Não tem dúvidas. Mas é como eu falei para vocês. Realmente, a falta da tração nas quatro, está deixando aqui, mostrando que realmente ela seria bem interessante. Ele cantou pneu absurdamente. Ele sai que é uma coisa de louco. Mas, aceleração monstra. Não tem para onde correr. Muito bom, cara. Realmente, é um carrinho que, olha, empolga demais. Fora esse conforto, né? Fora o conforto. Acredito que a câmera não pegou, mas deu um susto no pessoal que está lá na frente. Galera, e para quem é esse carro? Cara, esse aqui é o carro perfeito para você que tem família, para você que tem filhos, que leva bastante coisa em viagem, ou para você que gosta realmente de um carro confortável, que está sempre viajando, gosta desse conforto, a facilidade em ultrapassagens. Esse é o carro ideal. O consumo, tu vai, mas o consumo é alto. Não é tão alto não, tá, galera? Eu ainda digo mais para vocês. O V6, que eu testei já bastante na versão anterior, 2012, eu cheguei a fazer algumas viagens com ele. Ele tem um consumo ótimo. Se vocês quiserem ver o vídeo, indico aí mais uma vez. Dá uma olhada na nossa pasta lá daqui, entendeu? Dá uma olhada lá, porque tem muito vídeo. Inclusive esse vídeo aí, que eu testei muito bem o consumo dele. O consumo é ótimo. Lembrando que ele é um 4x4, né? 4x4 integral. No caso desse aqui, você tem apenas tração dianteira. Então, deve ser mais econômico. Eu passei alguns quebra-molas, não sei se vocês repararam, mas vamos passar nesse aqui agora na frente, que eu quero que vocês percebam bem. Então vejam, roda da frente. Ó, roda de trás. Muito macio. Cara, em comparação à versão anterior, nossa. Isso aqui realmente é um navio. Muito, mas muito confortável. Adorei. Esse carro aqui, não é à toa que eu comecei o vídeo abraçando. Porque, olha, essa SUV aqui me tira o fôlego. Ela é muito boa. E se vocês também gostaram desse carro e acham que ele pode ter o espaço lá na sua garagem, acessa aqui. Vou deixar aqui embaixo o site e o Instagram da loja MIGK. Esse carro está lá esperando por vocês. Se não, procura aí na tua redondeza, procura aí na tua área e vem fazer um test drive que eu tenho certeza que você vai se apaixonar nesse carro. Pode ter certeza. Aqui embaixo na descrição também vou deixar o nosso Instagram e o nosso Telegram, além do nosso vídeo explicativo sobre proteção veicular. Esse vídeo é importante, tá galera? Dá uma olhada aí que ele vai tirar muita dúvida de vocês. Além da nossa promoção que está lá também exclusiva. Além disso, o preço desse carro vai estar lá. Se você está na curiosidade de saber quanto esse Sorrento aqui custa, vai estar na descrição. Dá uma olhada lá. Só para que vocês não se esqueçam, aqui do lado vou deixar dicas de vídeo. E aqui embaixo a nossa playlist, sempre dividida por marcas. Aqui no meio, botão de inscreva-se. Mas eu tenho certeza que você já se inscreveu. Se não, essa é a hora. Aperta nesse botãozinho, ativa o sininho, se inscreve, não perde nenhum dos próximos vídeos e ainda aproveita e dá aquele like. Assim você pode ajudar muito o nosso canal para levar essas informações para várias outras pessoas. Meus amigos e minhas amigas, eu deixo um abraço a todos. Fiquem com Deus e fui!